Música A impressão minha é que você tá fazendo uma aula de lambada eletrônica Uai, eu perdi muito animada, você não acordou animada não? Super animada Ai, só porque eu tô gravando, o Lucas tá mostrando serviço Ai, tchau Nunca escovou a língua, nunca Como assim nunca? Eu sempre escovou a língua Cheio de churumela, craca, cracajá, brotueja, ratoeira Será que tá bom? Iga, olha o que a mamãe preparou pra filhinha, cadê a lobinha? A mamãe preparou pra você tudo que você mais ama, meu amor Olha aqui Fruta! Ó, tem aqui ovinhos mexidos, uvas frescas, aliás, uva não, pera E também pra soltar o teu intestino, que você tá com o cú preso Rafael, você me conhece há quantos anos, desde quando Mamão Acordar e comer fruta, fruta e ovo, uuuuuh A festinha da Uza Fruta e ovo, desde quando? Bom, deixei aqui Segue seu coração Não vou comer Responde Isso aqui vai me fortalecer? Claro que vai, nutrientes, proteínas, sais minerais, vitaminas Vitamina A, vitamina B12, vitamina 13, vitamina 14 Não quero Gente, quem quiser dividir quarto com o Álvaro, ele é super organizado Tipo, tudo sempre no lugar Gente, não que eu, eu juro que eu tava dormindo aqui Tudo sempre comum Ele passou um quilo Hum Ó Esse quilo baguncei, ele bagunçou tudo Tá, passou Tá, tudo organizado, ali é roupa suja Então o Zizquilo fez a festa da uva, aqui tá o lixão É tudo roupa suja, entendeu? Eu boto cada uma, tem uma cor Ah, entendi Aí ele não satisfeito em um quarto, ele bagunça o outro Porque ele gosta da festa da sujeira Não é, não é, não fui a paela Isso que ele vai casar E come chocolate na cama Meu Deus, eu já ficava aqui Foi você que botou Não foi, não Cadê meu amascado? Achei que eu vim sim, a paela Essa é uma carta aberta pra Mozi Namorado de Álvaro É isso aqui, ó É meu noivo Noivo, verdade, mudou, né Mas não interessa Depois de vencer que ele vai querer resquear solteiro Olha aqui, gente, a meia ali Ai, Álvaro Todo mundo resolveu escovar dente hoje Nunca escovaram Lou, vem ver como o alvo é limpinho Esse é o quarto dele Aí você erra, você tá exagerando Olha a cor do Havaianas Onde ele fez isso? Ai, eu não sei Amiga, sabe o cupé mela? E queria aquela churumela? E ele trouxe na mala assim Porque ele não usou chinela aqui em Orlando Então isso veio de Nova York Meu Deus, corre Eita, que emoção Tá chegando agora a carreta furacão E elas chegaram Chegaram pra luxar Mas com que dinheiro elas vão pagar Dinheiro pra pagar Não, não, não vai rolar Por isso tamo vindo Na permuta Ai, que delícia Chegou nossa permuta Vai rolar, rolar A festa da uva Passa lá uma coisa Eu dei duas voltas nisso aqui, ó Eu tô com a boca branca Que eu tô passando mal Não dá pra ver que eu tô com a boca branca Porque eu tenho micropigmentação Mas eu juro que embaixo dessa tinta Tá bem branco Tá branco que tá meio tom com as pés Gente, não adianta Eu tô véia e burro véio não pega marcha E eu não tô falando nem que eu tô véia Porque eu tô calma Porque eu fui nesse negócio aqui, amor Na segunda volta eu já tava com uma brintite Agora eu tô aqui super tranquila Junto com o pato Tipo, coisas naturais E super tranquilas pra fazer Enquanto espera os amigos da montanha-russa Esse pato tá aqui do meu lado Eu tô achando que esse pato tá querendo Pra fazer alguma coisa Tipo, coisa Não, não tem Isso vai ser É Ten É Então Esse pode ser Música B B Música Você respira o perco? Olha os meninos, vamos no simulador do Homem-Aranha. É super leve, teve fogo, girou, rodou, vento e água. Super leve. Pra quem tem labirintite, pra quem tá passando mal, super indico. Super leve, entendeu? Venham. Aí você tá aqui assim, thank you. Não, isso que eu falei, gente, vamos ler de boa, que eu tô com labirintite. Todo mundo, não, é super tranquilo, simulador. É, salsichão. One tea, two more tea. Yeah. Yeah. Minha minha, que salsicha! Espera aí, chinou, por favor. Can I get a cheese? Can I get a cheese? One cheese. É um pedacinho. Por que você tá aí embaixo, não? Amigo, vamos pra você. É um pedacinho. É um pedacinho. Ai, que ódio, tá? Não vai bater na minha guela. Devolve, devolve. Álvaro. Por que você tá aí de costa, Álvaro? Álvaro. Quem é a minha irmã mais linda, mais maravilhosa e mais dona do meu amor? Vai, vai pisando. Todas de uma vez? Vamos tomar cerveja de manteiga. Vai, compra. Vai, compra. Bêbada. Mas é só açúcar, não tem álcool. Quero carbo de aberto. Acabamos de chegar aqui em Hogwarts. Sabe o que vocês são curiosas? Eu vou mostrar pra vocês. O preço de tudo e tudo que tem pra vender aqui. Vamos lá. Começar aqui, ó. Tem uma banquinha, daquelas que vende as varinhas. Ó, tem todas as varinhas do filme. Até que não é do filme também, porque tem coleção limitada de 2022, 75 dólares. E a normal, 63 dólares. As varinhas têm uns efeitos especiais. Deve ter uns ima, umas ratoeiras, que você mexe aí, solta algumas negoceiras. Eu acho que esse menino é falso, que ele tá três horas aqui. Chacoaieira, varinha e não tá subindo, babado. Ó, entrei numa loja pra vocês. É que tem mais coisa. Vende varinha e ainda vende roupa. Vende tudo, gente. É um grande comércio. É uma grande feirinha da madrugada. Tô passando muito mal. Onde é que é a loja do Crepúsculo? Eu sou isso. Gente, eu tô brincando. Eu tô chamando todas as Potterheads. Mas vai me cancelar mais pra onde, gente? Só se for como se fosse o senhor saindo brincado do planeta. Eu acho que é 100 dólares. Quanto? 230 dólares. Olha essa aqui, gente. Essa ratoeira de plástico, que você compra igualzinha na Xinguiling. 3 por 30. E olha aqui, ó. Não, gente. Sem chance. Ó, tem umas camisetas. Ai, Rá, compensa comprar? Não, 40 dólares. Você manda na estamparia da esquina da tua casa fazer, ó. É camiseta de número. Vai comprar, Lu? Vou. Vai. Vai sim. No Mercado Livre. Eu achei que você ia fazer o quarto seco. Vou. Aqui tem as capas, ó. Suéter, gravatinha, xixinha de cabelo, meia, bolsa, copo, a capa do… Isso aqui eu não posso criticar, porque eu comprei, tá? Então, tipo, isso aqui eu amo muito. Eu tô… É, a bolsa. Tem de todas as casas. São Serena, Lufa-Lufa, Gryffindor. Você tá ligado? Acho que é durfurt. A impressão minha, eu tô passando muito mal, que ele está vendendo até pé. Ela tá 15 dólares. E vela. É vela? É vela. E você carimba, eu acho. Na volta. Mãe! Eu já disse que na volta. Ó, aqui é a loja de doce. Ai, moço. Já vou avisar pra vocês. É a mesma coisa da Fini. Só que aqui, ó, tudo Fini. Só que com preço inflacionado. Ai, que delicios! Ó, veja aquelas balinhas de doce de leite do Brasil. Só que aqui tudo muito mais caro, ó. Vou mostrar pra vocês. E é muito caro. Aquela caixinha de chocolate sapo, 30 dólares. Ó, tem aquela parte que é tipo a Fini mesmo. Que você vai pegando as comidas aqui. Será que é Fini isso? Não é Fini, é do Harry Potter. Não, é Fini. Mas eles colocam o nome do Harry Potter e nós compram. Tipo, Jellybirds. Você tá inventando os nomes, hein, pra sua menina? Não, Jelly... Jellybakers. Ó, Kevin Paulando. Se divertir, fazer tudo rápido, fácil, prático. Emoção. Depois do parque, tá cansado, a gente faz massagem nos pés. A agilidade. A agilidade, isso aí, restaurante. Todos os kikiki, já vou deixar a roupa dela. Vou deixar. Juro, vocês fazem o parque em... Tá, vamos criar um tempo. Um tempo aí. Eu ia falar 10 minutos. Não, você faz o parque rápido, gente. Você consegue fazer os brinquedos rápidos. Cinco arinhas, vamos lá. Cinco arinhas, cinco arinhas. Alguém precisa parar o Álvaro. Por quê? Ele tá querendo me fazer um brinquedo, eu posso comer. Eu já tô passando mal, tô com uma brintite. Eu já falei o motivo que é, não é? Por quê? Porque viajou em grupo comigo, é assim. Vai junto, vai e volta junto. Se tem uma pessoa que tá com uma brintite, passando mal, por que ela vai rodar de ponta cabeça? Então você pega ali, meu amor, deita no chão, refresca a cabeça um pouquinho. Agora você vai pegar um Uber pra ir pra casa, vai deixar a gente aqui abandonada. Quando uma pessoa tá passando... Você é mais velha do grupo, você é nossa mãe. Vocês estão em 10, eu tô passando mal, eu só quero ficar sentada. Então fica sentada ali, não. Vai pra casa, espera a gente sair do brinquedo. Eu tô certo, tô errada. Bota a enquete. Enquete. Gente, eu achei meus irmãos. Sim. Tudo bem. Vamos ver. Sim, eu vou ver. Eu vou te dar um burro. Onde vocês estão? Você tá de lá? Sim, ótimo. Você trabalha aqui em Seus Landing? Não. Tudo bem. Mas você é de Orlando. Não necessariamente Seus Landing. Quando eu tava passando mal, a gente vai num brinquedo muito radical. Esse é? Esse é muito radical. Você tá com medo, Lucas? Viu? Viu? Vou mostrar pra vocês. Quem aí tá com medo? Quem aí tá com medo? Tô passando muito mal. É impressão minha ou eu tô passando muito mal? Olha aqui, amiga. Eu nunca vi esse brinquedo. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Esse é bem radical. Esse é bem radical. Olha ali no rumo de novo. They atrapalhar. Agora, back to Gê. What? They atrapalhar. They atrapalhar. They atrapalhar. They atrapalhar. They atrapalhar. Obrigado! Oh Creaky, You are tangled in Devil's sin Olha aí Uh, é sanitário! Oh, Você encontraram a minha escrúpula Poder somente vamos tirar esses Aí também vai ser ahim gibi Cada um, cada um, cada um, cada um, cada um. Meu Deus, a gente vai ser deportada. Olha o povo, meu Deus, olhando. Mentira, peraí, é o Gabriel Medina. É o Gabriel Medina, não. Eu tô passando muito mal. Tá bem torto atrás. Eu tô subindo no gelo baiano, a impressão minha. A impressão minha parece que o Choco virou, meus amores. Meu amor, olha aí. Olha, a impressão minha você não tá sabendo estacionar. Tá certo. Então desce. Olha a roda, olha. Olha a roda. Você viu a roda como foi? Dá ré. A impressão minha… Ai. Ui. Ui. Ai. Ui. 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 Você coloca a vinheta, querida. Crango, picanha, bife. Usar complementar onde? É aqui embaixo. Tá. Amiga. Eu vou adiar rapidinho, tá? Amiga, a feijoada vem bisteca? Tudo, tipo, bisteca, carne. Vem tudo, vem tudo. Pegue galinha, pegue ouro. Pegue ouro. Pegue ouro. Vem tudo. Pegue o desafio da doença. Uuuhuuuh. Pegueus mal! Pegueus. Pegueus mal! Pegueus mal! Legenda por Sônia Ruberti